Que ter o carro arranhado não é duro. Duro é não ter um carro. Então, por não ter um carro e ter que caminhar para pegar um ônibus, você pode dizer que é duro? Não, isso também não é duro. Duro é não ter pernas. Duro é não poder caminhar. Comer arroz com ovo não é duro. Duro é não ter o que comer. Perder a calma em algum problema familiar não é duro. Duro, e acredito que muito duro, é perder um familiar na morte. Dizer te amo olhando nos olhos de outra pessoa não é duro. Duro é dizer isso em frente ao caixão, onde as palavras já não têm nenhum sentido. Queixar-se não é duro. Duro mesmo é não saber ser agradecido. Por isso, esse é um bom momento para dar graças a Deus pela vida, pelo que temos. Não é que nossa felicidade dependa de algo ou de alguém. A nossa felicidade depende de nós mesmos e do quanto somos agradecidos a Deus pelo que temos. Duro não é mandar esta mensagem para um grande amigo. O duro é quando não se tem um amigo para enviar esta mensagem. Agradeça por tudo que você tem, mesmo que seja bem pouco. Um bom dia para você.